Ê caralho, vamo que vamo porra Esse é o DJ Nekini, porra Esse é o DJ Nekini, é só pirimão mágico Esse é o DJ Nekini, é só pirimão mágico Esse é o DJ Nekini, é só pirimão mágico Esse é o DJ Nekini, caralho o som lança bravo Os fogos tão começando, eu escolhi as que tá de sai Ela sentou o ano todo, mas me babou na virada Vamo bebê Jack, curtindo essas piranhadas Vamo bebê Jack, que ela baba na virada Vamo bebê Jack, curtindo essas piranhadas Vamo bebê Jack, que ela baba na virada Chegou o final do ano, ela quer roupinha cara Ela quer iPhone novo, se liga então me inventa Você tá com a xereca, que o bonde te presentia Você tá com a xereca, que tu ganha anistita Você tá com a xereca, que o bonde te presentia Você tá com a xereca, que tu ganha anistita Vou gastar meu dinheiro, vou torrar meu dinheiro Vou passar o Réveillon com as cachorras do ponteiro Vou gastar meu dinheiro, DJ Nekini Vou torrar meu dinheiro, vou passar o Réveillon com as cachorras do ponteiro Vou gastar meu dinheiro, vou torrar meu dinheiro Vou passar o Réveillon com as cachorras do ponteiro Esse é o DJ Nekini, diretamente do 062 Barulhando os baile de São Paulo naquele tempo Esse é o DJ Nekini, caralho, só lança bravo Bravo, 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 caralho, só lança bravo Esse é o DJ Nekini, aí o famoso jesmante do ponteiro Esse é o DJ Nekini, é só pirimba o mais É só pirimba o mais Esse é o DJ Nekini, ponteiro Alô DJ, DJ Nekini Jacaré, Jacaré